Pode, pode, pode pedir Quem sabe brinco na rua Você vai ver que a desgraça Foi toda por culpa sua Não soube ser companheiro Já me vendi por dinheiro Dinheiro que na verdade Nunca me deu liberdade Quem sabe a falsa alegria Que você tanto erradia Não seja o fruto do medo E um dia eu venho a saber Que seu reinado Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Já reveguei minha raça Você! Pra já radar Hoje você me empurrava Como é que é? Só pra samba Olha que a peça da massa Ainda não ouvi Chega de meter o dedo Porque não é seu Um dia eu samba na praça Quem sabe brinco na rua Você vai ver que a desgraça Foi toda por culpa sua Não soube ser companheiro Já me vendi por dinheiro Dinheiro que na verdade Nunca me deu liberdade Quem sabe a nossa alegria Que você tanto erradia Não seja o fruto do medo Que um dia eu venho a saber Que seu reinado Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Vai sumir pra sua maior Quem sabe a falsa alegria Que você tanto erradia Não seja o fruto do medo E o dia eu venho a saber Que seu reinado Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Continua aí, meu menino Pagode, pagode Pedi ao céu Um remédio que possa curar Uma chaga de amor Em meu peito Devagar ela vai me matar Pedi ao céu Pedi ao céu Um remédio que possa curar Uma chaga de amor Em meu peito Devagar ela vai me matar Falendo mais Necessito de paz Coisa que você traz Sempre mais Sei por quê Paixão igual nunca senti Saudade igual nunca sofri De repente eu percebi Que a vida é nada sem você Em prosseguro eu já chorei E a solidão Eu já apaguei A universo E eu chorei Quero você Pedi ao céu Pedi ao céu O remédio que possa curar Uma chaga de amor Em meu peito Devagar ela vai me matar Pedi ao céu Pedi ao céu O remédio que possa curar Uma chaga de amor Em meu peito Devagar ela vai me matar Pedi ao céu Pedi ao céu Necessito de paz Coisa que você traz Sempre mais Vai me ganhou Paixão igual nunca senti Saudade igual nunca sofri De repente eu percebi Que a vida é nada sem você Em prosseguro eu já chorei E a solidão Eu já apaguei Eu me peço Eu chorei Quero você Pedi ao céu Pedi ao céu O remédio que possa curar Uma chaga de amor Em meu peito Devagar ela vai me matar Pedi ao céu Pedi ao céu O remédio que possa curar Uma chaga de amor Uma chaga de amor Em meu peito Devagar ela vai me matar Vai me matar Devagar ela vai me matar Devagar Devagar ela vai me matar Devagar ela vai me matar Devagar Devagar ela vai me matar É, coisa boa! Vamos lá! Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá Lá iá É, a vida é mesmo assim Ou mesmo é jogar Pra coisa melhor Hoje não vou reclamar Quero positivar Meu modo de pensar Vou esquecer as mágoas Daquele velho amor Agora vou Ficar no Malegá Oh, bebê de caro Chove com os amigos Lá no bar Oh, falou é a pessoa Minha viola Porque agora Não vou mais chorar A minha alegria Sem fim não vai ter paradeiro Por isso meu samba guerreiro Vai contagiar Tristeza no meu coração Nunca vai ter moradia E o jogo de nada ensina Bate na mão, anda a mão Eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar Que a vida é melhor Quando a gente sorrir Eu sou Eu sou mais de cantar Eu sou Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar Que a vida é melhor Quando a gente sorrir Vamos lá Lisboa Lisboa É! A vida é mesmo assim Bom mesmo é lutar Pra coisa melhorar Hoje não vou reclamar Quero positivar meu modo de pensar Vou esquecer as mágoas daquele velho amor Agora vou que vou ficar numa legal Vou beber e caro, chove com os amigos lá no bar Vou pegar minha viola, porque agora não vou mais chorar A minha alegria sempre não vai ter paradelo Por isso meu samba guerreiro vai contagiar Tristeza do meu coração não vai demorar te abrir E o jogo da vida ensina a perder Alegria, eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorrir Eu sou, eu sou mais de cantar Eu sou, eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorrir Vamos lá, vai! Que beleza! Salve Jovelina! Salve Jovelina! Salve Keila! Salve na alma do samba! Que sorte! Parabéns Keila! Você é uma craque, minha velha Deus abençoe! Você é louco! Você é uma craque! Obrigada! Obrigada, boca!